Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bahia vai emprestar meio-campistas para clube da Série B segundo informações do jornalista Matil Tomasi, o meia-baiano Marco Antônio, vai se transferir para Chapecoense. O jogador está emprestado ao Atlético Goiás, que também joga na Série B do Brasileiro, mas tem perdido espaço, e sem mais chances. Marco Antônio, aos 25 anos, se apresentava como um jovem esperançoso da base tricolor, mas não correspondeu às expectativas, pois as lesões ao longo dos anos o impediram de se desenvolver ainda mais. O Senado do Judiciário, aprova a indicação de Zanin ao STFE. Bahia participou da Primeira Liga, mas estava longe de satisfeito, o técnico Renato Paiva da pré-temporada de 2023, e nem jogou no baiano Osvaldo Barreto, jornalista e advogado, especialista em direito administrativo. Atualmente trabalho como repórter da Sessão Nordeste do Bneus, apresentando o Bneus agora na Piatã FM. Vasta experiência em jornalismo esportivo, desenvolvimento de trabalhos de reportagem para sites e produção de rádio e televisão.